E aí baleia, passa a visão? Fechamento da hands E eu vou pegar o evangelho mais do jeito meu E se eu cantar, se eu dançar, será somente pra Deus Deus quer ouvir muito mais que uma canção Pode ser funk ou rap, tem que ter um som Vou apresentar essa batida pra quem não curtiu Pra derrubar preconceito, é o nosso som Brasil É muito som Brasil Eu vou pregar o evangelho mais do jeito meu E se eu cantar, se eu dançar, será somente pra Deus Deus quer ouvir muito mais que uma canção Pode ser funk ou rap, tem que ter um som Eu vou pregar o evangelho mais do jeito meu Usando o dom do funk que ele me deu Eu sou cristão, mas de bobo não tenho nada não Eu vou louvar, exaltar, mas com batidão O som do funk não é somente para o mundão Eu curto funk, não deixo de ser cristão Eu te pergunto por que com funk não louvar Tenha certeza que muitos do funk Deus vai usar Quero louvar e engrandecer somente o meu Deus Usando o dom do funk que ele me deu Eu vou pregar o evangelho mais do jeito meu E se eu cantar, se eu dançar, será somente pra Deus Deus quer ouvir muito mais que uma canção Pode ser funk ou rap, tem que ter um som Não vou mentir nem me esconder atrás de uma bíblia Sei que tem muitos irmãos que discrimina Com a letra certa e oração sei que vou alcançar Ele não faz acepção, ele vai te salvar Tem muita gente aí perdida na escuridão Eu também já estive lá, mas hoje eu tô firmão Eu vou pregar o evangelho mais do jeito meu E se eu cantar, se eu dançar, será somente pra Deus Eu vou pregar o evangelho mais do jeito meu Usando o dom do funk que ele me deu Brasil, terra de tantos mil Cê lembra do coração, conexão São Paulo e Rio Pensando que ia me fazer desistir Não adiantou, eu tô de pé Olha eu aqui, não aguento mais esse preconceito, irmão Não aguento mais ter que provar que meu som é adoração Mas se liga, vou te apresentar revolução Não é briga, não é guerra, é jejum e oração Tem muita gente aí perdida na escuridão Eu também já estive lá, mas hoje eu tô firmão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou pegar o evangelho mais do jeito meu E se eu cantar, se eu dançar, será somente pra Deus Deus quer ouvir muito mais que uma canção Pode ser punk ou rap, tem que ter um som Eu vou pegar o evangelho mais do jeito meu Usando o dom do funk que ele me deu Aga Music, do jeito meu Aga Music Mano, baleia, representando Chegando junto RJ, SP Não, hein